Fala meus jovens, 2022 chegando aí, e eu tô aqui pra poder agradecer a companhia de todos vocês aqui que me acompanham aqui, vocês começaram a me seguir agora há pouco tempo, quem me acompanha já há mais tempo, eu sei que aqui vocês esperam que eu produza conteúdo pra ajudar vocês aqui, e é isso que eu tento fazer, às vezes eu tento passar um conteúdo, ou às vezes mesmo uma mensagem que vai impactar na vida de alguém, pra que às vezes você possa sair da sua zona de conforto, mas saibam que eu recebo muito mais de vocês do que eu entrego aqui pra vocês, eu recebo com muita gratidão todas as mensagens que eu leio aqui, muitas mensagens me emocionam de coração, porque eu vejo que eu tô conseguindo aqui atingir o meu objetivo, conseguir alcançar pessoas e às vezes impactar pessoas, às vezes com conteúdo sobre a Polícia Civil, sobre a Polícia Civil do Rio de Janeiro, sobre as carreiras policiais, ou seja, passando uma mensagem, às vezes eu passo uma mensagem no vídeo que às vezes nem tem tanta informação, nem tem tanto conteúdo relacionado a um concurso, a um cargo, mas às vezes eu passo alguma mensagem que atinge alguém, e que às vezes essa pessoa sai da zona de conforto, ou às vezes eu compartilho algo que aconteceu comigo, que às vezes alguém tá vivenciando, e é assim com todo mundo, a gente troca informação, a gente troca experiência pra impactar na vida das pessoas, e eu desejo de coração que você possa fazer muito mais em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos em 2022, que em 2022 você consiga sair da zona de conforto e fazer aquilo que deixou de fazer em 2021, ou que você continue seguindo o plano que você vem seguindo aí pra alcançar os seus objetivos. De coração, desejo a você um ótimo e um excelente 2022. Que Deus os abençoe.